E o tradicional pavilhão da agricultura familiar atraiu os visitantes que foram em busca dos deliciosos produtos da agricultura familiar. Inaugurado em 2019 com uma estrutura de 1.500 metros quadrados, o tradicional pavilhão da agricultura familiar foi ampliado. Nessa edição, com a inauguração do pavilhão 2, o espaço total aumentou para 3.480 metros quadrados. Nesse momento, ampliando também o pavilhão da agricultura familiar, mais um pavilhão ampliando e qualificando. Então o nosso desejo aqui é de que as vendas, especialmente aqui na agricultura familiar, batam todos os recordes neste ano. O governo do estado investiu nesse pavilhão da agricultura familiar 170 mil, onde nós temos hoje expositores. Nós, como Secretaria da Agricultura, junto com a IMATER, junto com todos os braços da Secretaria da Agricultura, acreditamos que é através da agricultura familiar que nós desenvolvemos os nossos municípios, a economia dos nossos municípios giram em torno da agricultura familiar. E a produtividade do fumo que vem junto nesta Expo Agro, ela é de grande importância também porque é uma cultura que move também a nossa economia. Então está de parabéns esta grande feira por nós termos aqui este pavilhão da agricultura familiar. E eu vejo que esses expositores, igualmente os da Expo Direto, vão sair e vão vender tudo o que eles têm e que produzem aqui nesta região maravilhosa. O pavilhão aqui da agricultura familiar este ano está com 194 expositores. Ele foi ampliado, dobrado de tamanho em relação à última feira que aconteceu lá em 2019. Hoje ele está com quase 3.500 metros quadrados de área, o que deu também uma maior comodidade para os expositores que estão, mais espaço para o público também que está visitando a feira, tem mais um espaço de circulação. Tem toda uma área de apoio aos expositores, banheiros, salas de manipulação, depósito. Então é uma estrutura que vem ao encontro das necessidades e também da valorização deste agricultor familiar que hoje vem expor aqui na Expo Água e na Fuga. Os feirantes estavam há dois anos aí esperando que a feira voltasse a acontecer. A gente está bem satisfeito com o público que está vindo nos visitar já no segundo dia da feira. Lembrando que este ano a feira vai estar com quatro dias, nos outros anos eram sempre três. E aí este ano vai ter quatro dias e com o sábado incluído na programação para poder contemplar aquele público que talvez durante a semana não podia vir prestigiar a feira. Dona Arlete, 11 anos participando da Expo Água Fubra. Como é que a senhora está vendo essa retomada após dois anos sem ter a feira? Muito bom. Imagina, né, ficando dois anos parado e agora retomando, contato com os clientes, mostrando o teu produto. É tudo de bom. A senhora trabalha com geleias, né? Tem alguma novidade este ano? O que a senhora trouxe? A gente tem o ketchup, molho de tomate, tem três variedades de molho de tomate, a gente tem cebola roxa, tem vários produtos diferentes, tradicionais, a geleia sem açúcar, suco de uva integral, tem bastante variedade para escolher. Eu estou com uma expectativa muito boa, que a gente teve aqui em 2019, já foi aqui, foi muito bom. E esse ano a gente está esperando com muito movimento e muito mais vendas. Por enquanto está sendo muito bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.